Olha, e atenção, o competente delegado, o doutor Luciano Suárez, superintendente. Doutor, são dois casos, Mogeiro e Guarabira. O caso de Guarabira, há uma informação que a menina, ao ser ouvida, ela teria dito que ela não queria assistir aula, queria férias. É isso? Boa noite. É, boa noite, Vinícius, Henriquez, toda a equipe que faz aí o Roto da Notícia, estamos acompanhando a população em geral. É, de fato, em menos de 48 horas, os policiais que visam aqui da Quarta Superintendência conseguiram não apenas identificar, mas também trazer a delegacia para responder pelas condutas. No caso de Guarabira, foi uma criança, né, de 11 anos, que estaria colocando perfil ameaçador em rede social. E também tivemos uma ocorrência em Mogeiro, onde já foi um adolescente de 15 anos. E esta alegou que, na verdade, ela não estava com vontade de frequentar a escola, e aí ela adotou essa postura para fazer o que não tivesse aulas. E tivemos também uma ocorrência também numa escola em Alagoa Grande, onde, igualmente, dois adolescentes foram conduzidos na delegacia, e de forma que nós estamos trazendo aí a público. É o fato de que não existe uma internet sem fronteiras, sem que a pessoa possa conseguir identificar, através dos mecanismos adequados, a origem dessas mensagens. A Polícia Civil tem essa expertise, tem trabalhado, tem formado seus policiais, no sentido de agir rapidamente, e, sobretudo, com a colaboração dos mecanismos que lhes expõem as empresas que colocam ao público esses aplicativos. Doutor Luciano, mais um caso de uma resposta rápida. O que é que o senhor planejou, aí com o Coronel Simval, que é da sua área, para uma resposta rápida? Há um informe que vão valer uma escola. Se antecipa, vai esperar, como é que faz? Não, pessoal, não. Primeiro, nós tratamos tudo com responsabilidade e profissionalismo. A gente estejamos aí no Senado de que várias pessoas têm utilizado, de forma de brincadeira, nós temos tratado isso com seriedade e responsabilidade. Então, de forma integrada, nós temos trocado informações com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil, no caso, por nós que está sendo gerenciada aqui, nós estamos orientando nossos gestores a manter contato direto com a administração das escolas, de onde seriam os locais improváveis de atentados, de suporte ao atentado. E, por sua vez, a Polícia Militar, através do comando da região, que tem agido de forma preventiva, disponibilizando, reajustando os efetivos para colocá-los em pontos estratégicos próximos de escolas. Então, esses três casos estão sob controle. Há aulas tranquilas aí na região? Exatamente. E, sobretudo, ainda hoje, a Polícia Civil, através do Dr. André Rabelo, colocou, já ímã para divulgação, o novo canal que foi estabelecido através do Disco Anúncio, o Disco 97, e a plataforma de início, assim que você aciona, através da internet, ou seja, não apenas esse serviço disponível via telefone, normal, a uma ligação, mas também, através de acesso à internet, o Disco 97, Paraíba, você vai ter acesso a um portal, onde, em primeira mão, aparece logo a mensagem direcionando, caso seja a situação, para que você tenha feito uma denúncia relacionada a este ameaça, ao estabelecimento de ensino, ou algo do gênero. Doutor Luciano, muito obrigado. O senhor estava em deslocamento, parou para atender a gente. Muito obrigado, parabéns. Dê um abraço aí nos policiais civis, nos militares, na guarda também, em municipal, que é muito importante, e nos bombeiros. Um abraço, obrigado, boa noite, hein? Muito obrigado, Vinícius Henrique. E nós estamos cumprindo a risca aqui, a determinação do secretário, doutor Jean, do delegado-geral, e, obviamente, o comando da Polícia Militar e dos Bombeiros, igualmente, dentro da diretriz da Secretaria de Segurança Pública, cumprindo o nosso papel e dando uma resposta rápida à população. Muito bem. Muito bom, muito bom mesmo, parabéns. Tem que ter... Olha, pessoal, eu vou falar bem rápido, porque eu estou... Hoje, já falei muito. Quem criou uma situação e marcou... Hoje, Coronel Lucas, na época era capitão de Santa Rita, na época era companhia... Era... Era... Companhia Independente de Santa Rita. Era a companhia... É a primeira companhia de Santa Rita, que era atrelada ao primeiro batalhão. Hoje é o certo batalhão. E o que é que ele fez? Olha que ideia genial, simples e genial. Ele conseguiu aparelhos celulares de doações e conseguiu linhas, na época, na operadora, e colocou na viatura, cada viatura tinha seu número próprio de celular. Então, as pessoas no meio da rua visualizavam, porque na lateral do carro tinha o número da viatura, o número... E a pessoa ligava primeiro para a viatura e depois comunicava ao CIOP, que era muito mais rápido. Tem que voltar a fazer as coisas boas, celeres, rápidas, porque o tempo aí conta a favor do vagabundo. Quanto maior foi a resposta, mais tragédia acontece. seja o número 3. 4. Landspeuta. E aí естиas.